Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? É o dia de exames, eu tô indo tirar sangue agora. São 10 pra 6 da manhã, ela tem que ir cedo, porque é pelo SUS. Então, eu tô aqui terminando de me arrumar, né? Porque tô toda descabelada ainda. Mas, vamos lá. Já deixei a bolsa das crianças arrumada, meus pais vão vir aqui levar eles pra creche, porque eles entram das 7 e meia às 8 e tem que estar lá antes das 7. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tudo pronto, já fiz os exames, acabei de sair daqui, agora são 7 e meia. E eu tô esperando o meu pai me buscar. E aqui, quanto mais cedo você chegar, mais cedo você sai, porque ainda não dá nem oito e já tô tranquila. E mais uma coisa que o SUS faz, que o particular não faz, é exame de secreção vaginal. É a segunda vez que eu faço esse exame nessa gravidez, eu fiz logo que eu descobri. E agora que eu tô de 7 meses. E aí eles pedem exame de sangue, de urina e de secreção vaginal. Da outra vez foi assim e agora também. Já cheguei aqui na casa do meu pai, eu tô de boca branca. Então é remédio. Isso aqui é muita intimidade, todo mundo reclama da nossa intimidade, mas eu sou assim, fazer o quê? Meu pai é que gosta de aparecer nos vídeos, porque minha mãe não gosta, ela tá ali, entendeu? Mas ele já tá acostumado, ele já virou solididade também, né pai? Minha avó tá ali, depois eu vou mostrar. E aí gente, já estamos na rua, tô aqui com a minha avó. Essa é a minha avó, mãe da minha mãe, pra quem não conhece. Dona Liz, que faz salgadinho também, tudo começou com ela. Né, Dona Liz? É, com certeza. A gente veio aqui pra dar umas contas, né? Porque tem que pagar contas, pra fazer o quê? A opção vem de mãe pra filha. Ai, que beleza. Vai passar pros netos, né? Porque meus filhos já ajudam minha mãe a fazer salgadinho. Melhor que rinite, né? Que alergia. Com certeza. Ai, ai, vamos ali ver o pai. Gente, agora já é 12h20 da tarde, eu tô aqui na minha mãe. A gente já chegou, já almoçou. E aí agora eu tô trabalhando aqui. Tô editando vídeo, fazendo algumas coisinhas aqui. Tô esperando o Kenê de chegar pra vir me buscar. Porque a gente vai passar em um lugar que eu quero falar algumas coisas pra vocês sobre isso também. Porque eu acho que é muito importante. Ainda mais que estamos chegando cada vez mais perto. As eleições estão se aproximando. Né? E assim, é importante a gente pesquisar sobre o candidato que a gente vai votar. Eu já falei sobre isso num vídeo que eu falei do aplicativo, né? Mas eu não coloquei aqui no canal. Eu coloquei lá no meu Facebook pessoal. Então, se você quer ver, vai lá. Pode me seguir lá, mete na lá, se tiver espaço ainda, tá bom? Eu sou legal, eu aceito. E é uma coisa muito importante esse negócio de eleição, né? Porque querendo ou não, se você votar ou se você não votar, você vai ter que arcar com as consequências do voto de outras pessoas também. Porque, infelizmente, o presidente, por exemplo, governa pelo país todo, né? Então, se você não estiver pesquisando ainda sobre os candidatos, pesquisa. Tanto como, né? Assim, presidente, governador, deputado estadual, federal, enfim. Acho que todas as categorias é válido. Né? As pesquisas pra você votar realmente em quem você acredita, em quem é parecido com você, em quem tem as mesmas coisas que você acredita, né? E, assim, a gente tá com duas pessoas. Com o deputado estadual, o deputado federal, a gente tá apoiando eles. Eu e o Kennedy. Então, assim, nas nossas redes sociais, agora, vocês vão ver sobre isso. Por que eu entrei nisso? Uma, porque, né, assim, depois que o Kennedy virou gari, a gente gostou de política, sabe? A gente tá começando a gostar, assim, começando, não. A gente já gosta agora. Mas a gente começou a gostar de política, assim, no nível muito massa, sabe? E a gente pesquisa, que linda panela ali, ó. Saindo com uma assim. E, assim, antes de realmente falar, não, eu tô fechado com essa pessoa, eu vou votar nessa pessoa, a gente pesquisou muito, sabe? Pesquisou sobre a vida dessa pessoa. Enfim, pesquisou os ideais dela, as coisas que eles têm a oferecer, se eles forem realmente eleitos, né? Ou reeleitos. Que é o caso do deputado federal, que a gente tá apoiando. Mas, enfim, o nosso deputado estadual é o Zé Alexandre. Que é um cara, assim, muito top. Ele é novo na política, assim, pra ser deputado. Mas ele já foi vereador na cidade dele, que é Mariluz, né? Quando ele morava lá, porque agora ele é daqui de Moarama. E de deputado federal, a gente tá com os Marcerrado. Aí muita gente pode falar assim, mas, meu Deus, o Marcerrado, não sei o que e tal. Porque, né, muita gente vê o que aparece na mídia, televisão. Mas nem tudo que aparece na televisão é verdade. Porque, se você não sabe o Kennedy, né? Que é o meu marido, o garipo. A gente foi convidado pra participar do Fantástico, né? Eles, no caso, né? Eu só fui junto porque, assim, eu sou empresária deles. Empresária que não ganha dinheiro, nem nós, nem eles. Mas, enfim. Daí a gente viu, né? O Fantástico veio aqui no Moarama, fez as coisas pra entrevistar eles e tal. E a gente foi lá pro Rio de Janeiro no programa da Fátima Bernardes. E, assim, a gente viu as coisas que realmente acontecem pra que as coisas saiam do jeito que eles querem na TV. Então, nem tudo que aparece na TV é verdade. Pode ter certeza disso. E vocês sabem que eu tô aqui no canal pra mostrar verdades. Depois daquele último vídeo que eu coloquei mostrando a realidade da minha casa, eu realmente quero vir aqui, sabe? Pra mostrar tudo que eu penso mesmo e tal. Esse já era o meu intuito antes. Agora, então, mais ainda. E, assim, o Osmar, ele pode estar muito queimado na mídia da televisão, só que ele é uma pessoa que, assim, ele não deve nada. Uma das coisas, assim, que mais foi falada no passado foi a questão da carne fraca, né? Que parecia que ele tava envolvido, isso que é aquilo, não sei o que e tudo mais. Que tem uma ligação dele que foi passada bastante nas emissoras, em jornais da televisão, enfim. Onde ele falava com o Daniel, que é o que tá preso hoje. Ele falava assim, e aí, grande chefe, tudo bem? Como é que você faz essas coisas todas, sabe? Mas do mesmo jeito que eu tenho uma amiga, né? Eu posso falar, e aí, amiga? E aí, tipo, best friend? E aí, sei lá o quê? Quando você fala com algum conhecido seu, né? Você quer engrandecer ele, você não quer diminuir ele. E aí foi dessa forma que ele, né, falou, saudou o Daniel, né? Nessa maneira, no telefone. E o jornal pegou só aquela parte, retirou aquele trecho, como se o Osmar fosse culpado. Mas ele não é. Tanto é que o Daniel tá preso hoje em dia, e o Osmar Cerrado, ele não. Inclusive, a justiça viu que ele não tinha nada, então ele não tá no caso, né? Quem tá no caso é o Daniel, que realmente já está preso. E o Osmar, não. Mas muita gente, como viu na televisão, né? Como acreditam em muita coisa que passa na televisão. Mas depois que eu estive na televisão, eu sei como é a televisão. Então, assim, tem coisas que a gente precisa pesquisar. E como o Osmar Cerrado, ele é aqui da minha cidade, ele traz muitos benefícios pra cá também. Não só por isso, mas assim, é muito bom você votar em gente que é de perto de você, né? Então, a gente tem um contato com eles e tal, e eu acredito nele. Então, eu vim mostrar esse lado pra vocês também, por isso que a gente tá com eles. Então, daqui pra frente, vocês podem ver algumas coisas em alguns vídeos, onde eu vou inserir, né? Eles, porque realmente fazem a diferença. E, assim, política não é algo chato, desde que você se interesse em saber o que é verdade. Agora, se você só vê lá e fala assim, ah, vou votar branco, vou votar nulo, ou isso e aquilo, meu filho, aí realmente pode ser chato pra você. E essa parada aí que eu falei do voto nulo, o voto branco, é muito perigoso, porque você tá sometindo, sabe? De votar em quem você pode acreditar, em quem você acredita, e pode estar tirando a chance dele. Porque, às vezes, a gente fala assim, ah, mas se eu votar em tal pessoa, ela não tem chance de ganhar, vou jogar meu voto fora. Mas você, né, tipo, se várias pessoas pensarem igual você, já pensou, essa pessoa poderia ter sido eleita e não foi, porque várias pessoas ficaram com esse pensamento medíocre, né? Então, é uma coisa que a gente tem que pensar muito. E é isso, gente. Ui, sono. Estamos aqui os dois com sono. Eu tenho que trabalhar hoje, buscar as crianças com creche. E esse foi o vlog de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal se você for novo por aqui e um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!